Música Governo ralo alteração ba diploma salário décimo terceiro Tamba Gabinete Presidente República Russo atu ralo ajustamento Boatbalo Conaba decisão Conselho Ministro e a semana coto Nebe halo alteração ba diploma conaba pagamento extraordinário Ba salário adicional fulano e danian Ka salário décimo terceiro Dadaune sai polêmica iha público no social media Público considera decisão governo ne Halo discriminação ba funcionário sira Iha gente administração público no contratado sira Tamba funcionário sira salário mensal Menos US$5,00 Iha direto ba salário décimo terceiro ne Enquanto xernebe salário liu dólar americano atos lima La iha direto ba salário décimo terceiro ne Relacion hoidane oitavo governo liu sim ministro finanças Rui Augusto Gomes Segunda ne iha palaço governo dili clarifica catag Governo ralo alteração diploma salário décimo terceiro ne Tamba Gabinete Presidente República Russo atu ralo ajustamento Boatbalo Tamba ne governante ne la coi fo comentário barak No russo ba media sira Atu ba confirma iha gabinete Presidente República Nune bele retan informação claro no clean Enquanto tur notici ne be lusa pública iha segunda feira ne Presidente República clarifica catag Tamba questão ética Sefe estado russo atu labele fo salário décimo terceiro Ba assessor nacional no internacional sira Tamba manang o sambot No ramo zortamos defende catag Funcionário permanente no contratado iha direto salário décimo terceiro ne Tamba simu vencimento kik Caratina o governo timor-leste prevê orçamento ba pagamento extraordinário Ba salário fulan idanian Ka salário décimo terceiro Hamutuk tokon sanulo resinen Além dene funcionário xira iha azente administração pública No contratado xira iha ne be salário mensal liu dólar atus lima mos Se la iha direto ba subsidio fin do ano Dolar americano atusrua cada um makain Ne be se lança iha terça feira semananem Tamba governo liu se reunião conselho ministro Hala ona alteração da huluk ba de kreito lei Numero tolo nulo resen hitu bararing dua rua nulo resen rua Kona ba subsidio fin do ano Nunei família vulnerável xira No funcionário xira ne be salário mensal menu susi dolar atus lima Maki hedera itu atuhetan subsidio nem Agustin da Costa, Jemen Maki hedera itu atus lima mos Maki hedera itu atus lima mos